OUÇA AGORA FATOS DA NOSSA HISTÓRIA, A MICRO-HISTÓRIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL. Texto Cláudio Leal Domingos, narração Nilton Teixeira. Os Primeiros Professores Litorâneos Nos primeiros tempos da ocupação litorânea, a educação era ministrada em casa, por professores particulares. É de se entender o quanto predominava o analfabetismo. O menino Manuel Luiz Osório, que se tornou o legendário General Osório, nascido em 1808 na Fazenda do Arroio, em Osório, recebia aulas em casa de um sapateiro, Miguel Alves, catarinense. A partir de 1820, com a Resolução de 14 de janeiro, surgiram no Estado as chamadas Aulas Públicas de Primeiras Letras, em número de 8, distribuídas entre Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, os primeiros quatro grandes municípios. Isso no ponto de vista legal e, portanto, teórico, pois em 1829, os vereadores de Santo Antônio da Patrulha requereram que se criasse naquela cidade, e outra no distrito de freguesia de Nossa Conceição do Arroio, hoje Osório, duas aulas públicas de primeiras letras, pois o único professor, então existente, José Barbosa Teles, sequer recebia o ordenado que lhe estava previsto. Nessa época, o governo cobrava, a título de imposto para a manutenção da educação, um subsídio literário sobre a produção de água ardente. Entre outros professores públicos, diplomados, que ministravam aulas de primeiras letras no litoral, constatamos em documentos os nomes de José Bernardo de Sá Miranda, em 1845, Guilherme Júnior da Silva Costa, que prestou o juramento em 31 de julho de 1849. Em Torres, foi professor de primeiras letras João Adrônico Ribeiro, que prestou o juramento em 5 de dezembro de 1850. Como se percebe, os professores, ao assumir o cargo, prestavam o juramento de bem exercer o importante mistério que lhes era confiado. Fatos da nossa história De Cláudio Leal Domingos